Vamos, só bora galera, só bora jogar aqui mais um skill test criado pelo DG, nosso mito DG Que é esse passar lá do DG Criador Bora jogar com uma corridinha de kart aqui, vamos trazer a corridinha Ah, isso aqui é essa corridinha, eu trouxe no PC também galera, trouxe no PC Eu vou trazer aqui no PS4 aqui ó Tá então, vamos mano, vamos ver o que nós encontramos aí ó Corridinha do mito Ok, ok Empina, empina, boa Ficou mano Fui mano, ah tem que empinar mais velho Bora, só bora, só bora, vamos Ok Ah mano Ah, não tá indo cara, o que que tá acontecendo? Boa, agora sim Ah velho, cara, são três sequências, sequência brabo mano Boa, ah mas tem que deixar reto Fechar reto Fechar reto Beleza, agora sim Ok Fora, cara, agora que eu passei, galera Fora Para o lado Rápido Rápido Ai Ah, cara Não, não acredito Ok Perfeito Ok, vamos embora Vamos embora Pegar um voo lá em cima Não Mas é que não Foi intenso aquele começo ali, galera Bora Eita, maluco, só foi boa. Bora, mani! Caraca, quase. Ih, querido, passamos. Rapaz, é, tá top, hein? Agora seja ele, gente. Até agora, mano. Seja, mano. Aqui, vamos. Vou ficar em cima. Galera, tá aqui, tá top a corrida, bem top, bem da hora. Olha que aquele começo foi muito tenso, nossa, cara, já estamos quase um tempo. Coloca aqui a pé agora. E aí, bonito. Rapaz, e aí, cartou, red. A live acaba em que hora? Cara, tá indo aí, tá indo, hein? Tá indo por enquanto aí, tá? Mas eu não sei ainda. Rapaz, mano, é cair bonita aqui, galera. Beijou a cara ali. Ok, ó. Tá indo por enquanto. A gente tá correndo essa parte. P citando. Tá indo por enquanto. Ah, tá indo por enquanto aqui. Ótimo. É lindo. Ótimo. E aí. Galera, só subir, parece que eu parco o pé e subi lá em cima, não tem mais segredos, caiu lá em cima. Ah, pacu bem top tá, tá bem top mesmo, bem chicadão. Ai sim galera, ai sim. Aqui lá em cima. Ó. Caramba. Ano do céu. Caramba. 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 Galera, não dá, não dá pra fazer, mano, eu tô perdido. Ufa, agora sim, agora sim. Muito torto, mano, muito torto. Gorda. 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 Deixei acertar bem na caixa lá. Gorda. Gorda. Nossa, mano... Eu tô bem na caixa, mano... É hard, hein, mano... Hard, bem hard... Ai, maluco... Cagado na bexiga, só que virei o carro... Pô, Gui... Boa, cara, eu tô junto, vambora... Maluco... Que negócio tenso da bexiga... Rapaz... Foi impossível, mano, isso aqui... Foi, foi, galera... Pode ficar... Essa aqui foi muito tenso... Foi uma corrida muito tenso... Foi uma corrida muito tenso, mano... Foi uma corrida tensa demais... Tá fechado ali... Bora, vamos ver a gente aqui... Tá fechado isso aí, né... Caramba... Ah, esse aqui, ó... Que fechado... Fada... Ah, mano... Muito tenso, galera... Tenso demais essa corrida, mano... Deixamos ele não ganhar... Não tem problema, não... Tá, mano... Volta, mano... Cara, que corrida tensa... Galera... Ah, mano... Toma mais de 20 minutos, mano... Você tá louco... Vai, mandou bem... Mandou bem... Pronto... Acabou... Passa logo, galera... Tudo assim... Galera, foi muito top... Mas, nossa... Foi muito tenso... Foi jogar, galera... Dourou os 30 minutos pra passar, galera... Então... Deixa o like, tá, galera... Deixa o like pra gente chegar... Tchau... Tchau...